E aí galerinha, aqui é o Luiz, aqui é o Tavinho, jogador, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje a gente vai jogar Stick, Stick, Shadow E hoje eu vou escolher o Goku Instinto Superior É porque eu tô... Corujas 3, Amigos da Ação Parte 9 Esses filmes nem saíram Aí vamos lutar Eu vou ganhar? Mal faço Eu já tô ganhando o Goku Super Saiyajin Um 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 O que é isso? Não quero mais Sou craque, galera Agora eu vou Espera aí Deixa eu ver os diamantes Lelo, lelo, lelo Vou ver Sim. fazer o teleporte você clica aqui ó quando você atacar peraí e aí quando ele estiver voando você aproveita e clica aqui ó e olha viu seu teleporto só que se ele tiver mais lá no autão você pode teleportar um monte de vezes e você teleporta um monte de exemplo e isso aqui gasta sua energia e aí 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 É que ela é muito bebezinha, só tem 7 meses, galera Então, eu vou escolher O Goku God E vou lutar contra ela E depois, é a luta final Nossa Eu vou pausar aqui, galera Não é ela, Fih A galera Tá querendo muito Por meio gelada Então, vamos continuar Se eu perder vai ser o último vídeo Ó, velho, o jogo tá trazendo Nossa, não sabia que é bom Galera, esse foi o vídeo de hoje Então Tchau 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 Tchau